Tudo bem com você? Moro montou uma organização criminosa a pretexto de combater o crime, diz o importante jornalista Reinaldo Azevedo. E como você, que acompanha aqui o nosso canal e os demais canais da esquerda brasileira, sabe muito bem, esse jornalista, o Reinaldo Azevedo, da Band, não é um cara da esquerda, um jornalista liberal, que tem, na minha opinião, ótimas análises da realidade brasileira e um cara que hoje, no dia de hoje, dia 9 de junho, escreveu um texto, um artigo, um jornal importante do Brasil, a Folha de São Paulo, que também é um jornal da chamada mídia corporativa, da mídia comercial, para fazer uma crítica contundente, muito forte, ao Sérgio Moro e a atuação dele como juiz. Hoje, você sabe muito bem, o Moro é um senador da República pelo Estado do Paraná, e segundo o próprio Azevedo e muitos analistas do Brasil, até dezembro, ele pode ser o próximo a ser caçado. É importante, na minha breve, pequena opinião, que você procure, como trabalhador e trabalhadora, entender alguns pontos da atuação desse Sérgio Moro. O Sérgio Moro foi um cara escolhido pelo que nós chamamos de super-ricos, da elite financeira, econômica, e também, segundo muitos elementos que surgiram com a Vasa Jato, um homem que representou aqui no Brasil, ou um dos que representaram aqui no Brasil, interesses do grande imperialismo, principalmente estadunidense. O que esse cara fez, eu vou apenas relembrar alguns pontos aqui, foi uma verdadeira tragédia para esse país. O Moro está por trás dos piores momentos que o Brasil passou de 2014 para cá. Então, se você pegar 2016, você tem a queda da Dilma, ele está presente, fortemente, interferindo, influenciando, para que acontecesse o impeachment da primeira mulher presidenta da República Brasileira, que foi cercada e derrubada através de um golpe, o golpe do impeachment, está certo? Porque é golpe, porque ela não cometeu nenhum crime. E por trás disso tudo tem o Sérgio Moro. O Sérgio Moro está por trás da perseguição e prisão de Lula. É claro que, na perseguição, ele não está sozinho, ele teve aí a participação efetiva e concreta da chamada grande mídia, de uma parte da classe política, de uma parte considerável do sistema judiciário, mas o Moro encabeçou essa perseguição e prisão. E se prendeu Lula, era para que o golpe contra Dilma desse continuidade, fosse apresentando os seus resultados dos chamados super-ricos, para as elites econômicas e financeiras e até para grandes petroleiras internacionais. Aí nós estamos falando do caso do pré-sal, que foi entregue com o golpe, do golpe para frente, uma parte do pré-sal foi entregue, como todo mundo sabe. E o Lula foi preso com esse objetivo, de dar continuidade ao golpe. O golpe deu continuidade com a chegada da extrema-direita ao Palácio do Planalto. Então, a chegada do Bolsonaro ao Palácio do Planalto e todos os males que ele produziu no Brasil, tem o dedo, a participação do Moro. O Moro, inclusive, como todo mundo sabe, foi um ministro, a princípio, um super-ministro, que não deu em nada, mas foi ministro, colaborou com o governo do Bolsonaro. Então, toda essa tragédia que o Brasil passou com ataques à democracia, às instituições, minando, minando a estrutura que sustenta a República Brasileira, tem a participação direta, direta, do Sérgio Moro. E agora, da Vaza Jato para cá, e agora com o Tony Garcia, vocês, o Brasil, você, trabalhador e trabalhadora, está enxergando de forma muito mais nítida, muito mais nítida, a participação mafiosa desse cara e do Deltan, nessa tragédia brasileira. Agora, é importante também, outro ponto aí, a gente fala do jornalista, outro ponto que é muito importante a gente falar, bem rápido, é essa questão do discurso de combate à corrupção no Brasil, que é uma coisa que nós, aqui no canal, já falamos mais de uma vez. A direita, e agora a extrema-direita, usam muito, muito, muito bem esse discurso de combate à corrupção para conseguir o apoio de parte da sociedade, porque a corrupção realmente é um problema, é um câncer, como a galera fala, dentro da estrutura pública brasileira, e também da privada, a gente não vai falar aqui, mas dentro da estrutura pública brasileira, é um grande problema. Vocês estão vendo aí assessores do Arthur Lira envolvidos em corrupção. Então, é um problema, tem que ser combatido fortemente. O que não pode é a direita, é políticos canalhas, mal intencionados, que não têm compromisso com o trabalhador, com a trabalhadora e com o país, se arvorar defensor combatente da corrupção e ganhar apoio com isso, sendo um corrupto, um cara que corrompeu o sistema, que é o caso do Moro, para defender interesses dos grupos mais ricos do Brasil, mais poderosos e até interesses internacionais. Isso não pode. Então, o trabalhador e a trabalhadora precisam tentar enxergar esses discursos fáceis de serem feitos pela direita e também pela extrema direita para conseguir a eleição, que foi o caso do Moro, o caso do Dallagnol, o caso do Bolsonaro, o caso do Michel Temer, o caso de muita gente dentro da história política brasileira dessas últimas décadas no Brasil. Esse é realmente um problema, um problema da corrupção, mas essa falácia de alguns caras que aparecem no cenário político dizendo que vão combater a corrupção para se dar bem, para ser eleito, para influenciar na vida política, para o mal e para o prejuízo do povo brasileiro e da democracia brasileira, precisamos ter muito cuidado. Quer um outro exemplo? Só para terminar, o exemplo do Collor de Mello. O Collor de Mello foi eleito em 89 com o discurso de caçador de Marajá. E todo mundo sabe que o cara é um corrupto. Ele foi condenado agora pelo Supremo Tribunal Federal. E na época, lá atrás, ele perdeu, em 92, ele perdeu e foi impedido de continuar por questões de corrupção. O Reinaldo Azevedo, já falei, um jornalista liberal, disse que o Moro montou uma organização criminosa a pretexto de combater o crime. Jornalista Reinaldo Azevedo. Segundo ele, o ex-juiz suspeito agiu como mafioso. Como mafioso. Então, o Reinaldo Azevedo tem completa razão, na minha opinião, em relação a essa questão. O país inteiro está vendo. Claro, como já dissemos aqui no canal, nas lives e em vídeos, toda essa denúncia do Tony Garcia precisa de investigação. Ele precisa ser ouvido pelas autoridades, pela Polícia Federal, pelo Congresso, pela Justiça. A investigação tem que se aprofundar e se chegar a tudo isso que ele falou, que eu acredito que seja verdade em grande parte, mas em grande parte, o Moro precisa ser caçado. E a caçação para o Moro, como muitas pessoas já falaram, e nós aqui também já falamos, é muito pouco. É muito pouco. tanto ele como o Deltan precisam para que o Brasil passe a limpo, a Lava Jato, passe a limpo, a sua estrutura judiciária, que precisa ser reformulada profundamente, porque, como já falamos aqui no canal outras dezenas de vezes, é um sistema judiciário que apoia esse tipo de crime. É um sistema judiciário que esconde esse tipo de crime, porque, entre outras coisas, é um sistema judiciário feito por homens, na sua maioria, brancos, enriquecidos, que não se importam realmente com o povo, com a sociedade brasileira, e não tem nenhum interesse, nenhum interesse real e concreto em relação ao país. Então, é um sistema judiciário que poderia aproveitar esse momento para passar por uma grande, mas uma grande e profunda reformulação. Começando pelos cursos de direito, tem que trabalhar muito essa questão dos cursos de direito até chegar em toda a estrutura, porque essa é uma estrutura viciada que prende pobre, preto, e não se importa com o nosso país. Não se importa. O grande exemplo são esses crimes todos cometidos por Moro Dallagnol e outras pessoas ligadas à estrutura judiciária brasileira nesses últimos anos que levou a esse país a situação que nós estamos. Nós estamos agora tentando reconstruir a partir do governo Lula, isso leva tempo, isso não acontece de uma hora para outra, e o povo, o povo mais pobre, o povo que precisa sair todo dia para trabalhar, que ganha pouco, ganha até dois salários mínimos e muitos menos disso, foi exatamente, esse povo foi o mais impactado por esses crimes todos, por essas falcatruas todas. Então, esses caras e outros mais, é só investigar, aprofundar a investigação, mas esses caras, o Moro e o Deltan precisam de cassação, já aconteceu com um, que é o caso do Deltan, agora vai acontecer com o hoje senador da República, o Sérgio Moro, vai acontecer, ele vai ser cassado, não tem jeito para ele, mas é muito pouco, eles precisam de uma punição exemplar, pedagógica, para que, para que ensine para a estrutura judiciária brasileira, para quem está aí à frente, que não se pode combater a corrupção cometendo crimes, como o Reinaldo Azevedo falou, como o Gilmar Mendes falou, como muitas pessoas desse país falaram, não se pode combater a corrupção, está certo, cometendo crimes, cometendo falcatruas, montando uma organização criminosa, como foi a Lava Jato, e reafirmou aqui o Reinaldo Azevedo, Moro montou uma organização criminosa a pretexto de combater o crime. Bacana? Escreva seu comentário, por favor, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e compartilhe o máximo que você puder o vídeo. É esse tipo de conversa que todos os dias a gente faz um ou dois vídeos para conversar com você, trabalhadora e trabalhador do Brasil. Obrigado de coração e até o próximo. e até o próximo.